A Sandreane teve uma dor de cabeça gigante quando as contas das redes sociais dela foram hackeadas. Eu estava conversando com uma pousada de Pirinópolis, que a princípio eu estava confiando na pousada em si, né? Me passando valores de diárias e tudo mais, e em seguida me pediram para clicar no link, e aquele link, na verdade, estava naquele momento hackeando todas as minhas contas no Instagram, tanto a pessoal quanto a profissional. O criminoso passou a aplicar golpes ao anunciar piques com rendimentos surreais, e logo depois passou a anunciar móveis. A vendedora conseguiu recuperar as contas uma semana depois. Eu tive mais de 3 mil de prejuízo financeiro, fora a credibilidade que eu comecei a ter tudo de novo, né? Porque as pessoas acreditavam, inclusive, eu trabalho com vendas, acredito em você através também do seu perfil profissional. Então, para mim, isso é surreal. Não é só em valores, né? Porque foi mais do que isso. Ao entrar em redes sociais pelo celular ou mesmo computador, o usuário precisa estar atento a links e perfis duvidosos, e nunca clicar em algo que possa hackear suas contas ou informações. O analista de sistemas e professor universitário Eduardo Souza dá dicas de como proteger as redes sociais. Tem um recurso que chama autenticação de dois fatores. Esse é um recurso básico de segurança que ele tende a fazer uma verificação além do seu login e senha. Então, mesmo que um atacante obtenha o seu login e senha, com esse recurso ativado, que chama autenticação de dois fatores, ele vai enviar para o seu e-mail ou para o seu celular um código que só vale por alguns instantes durante aquela tentativa de login ali e que se você não tiver aquele código, você não consegue completar esse login e acessar a conta. Evitar a mesma senha para todas as redes e fazer a troca de senhas periodicamente também é aconselhável. Para a utilização segura de senha, é fazermos combinações de diferentes caracteres. Então, eu vou ter uma senha que vai ter letra maiúscula, que vai ter letra minúscula, que vai ter números e um caractere especial, porque dessa forma torna quase que inviável para que um programa consiga deduzir ali a sua senha.